Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica. E na videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura das amidas. Bom, se você já está vendo a nomenclatura de amidas, possivelmente você já sabe dar nome a hidrocarbonetos e sabe também dar nome as funções que são oxigenadas. A amida vai ter essa parte aqui, C dupla O, que é uma carbonila, ligada a esse grupo NH2, que é bem parecido com as aminas. A diferença é que no caso das amidas, o nitrogênio tem que estar ligado diretamente a um carbono de carbonila. Eu coloquei aqui embaixo uma tabelinha de nomenclatura para a gente se lembrar como a gente dava os nomes para os compostos orgânicos, por exemplo, os que eram oxigenados, e para os hidrocarbonetos, que são compostos mais simples do que os nitrogenados que a gente está estudando agora. Com relação ao prefixo, na verdade o nome, ele se divide em três partes, o prefixo, o intermediário e o sufixo. Esse nome aqui, ele é o nome de um composto que não tem ramificações. Se a gente notar aqui na nossa estrutura, nós não temos ramificações. Ramificações seriam átomos de carbonos que não fazem parte da cadeia principal, mas isso nós não temos aqui. O máximo que nós temos aqui é uma insaturação, que é uma dupla ligação aqui dentro da nossa estrutura. Bom, voltando aqui, a gente tem que olhar o prefixo e ele tem uma relação com o número de átomos de carbonos que a gente tem dentro da nossa estrutura. Se eu tiver um carbono, eu uso a palavra met, dois carbonos, a palavra et, três carbonos, a palavra prop e assim por diante. Com relação aos intermediários, a gente vai falar sobre a saturação da nossa cadeia carbônica. A cadeia pode ser saturada, se eu só tiver cadeias com átomos de carbonos fazendo ligações simples entre eles. Ou minha cadeia pode ser também insaturada, caso eu tenha aí átomos de carbonos fazendo aí duplas ligações ou triplas ligações entre eles, tá bom? Agora, o sufixo, ele fala da nossa função orgânica. E a nossa função amida, ela não está aqui, mas nós vamos acrescentá-la, tá? A amida, e aqui dentro desse quadrinho a gente coloca a terminação, que no caso da amida é amida. É a mesma terminação, é igual ao nome, tá? A função orgânica é isso daqui, se é dupla O ligado a um NH2, é o que a gente tem lá em cima, né? Então vamos voltar na nossa estrutura e analisar algumas coisas. Primeiro, a gente tem que dar uma numeração para cada átomo de carbono dentro dessa cadeia. E lembrem-se que a numeração começa da função orgânica, então esse é o carbono de número 1, esse é o carbono 2, esse é o 3, esse aqui em cima é o 4 e esse aqui é o 5. A dupla ligação está entre o carbono de número 4 e o carbono de número 5, logo, vamos localizá-la no carbono de menor numeração, que é o carbono de número 4. A gente começa o nome da estrutura com a palavra pente. Pessoal, por que a palavra pente? Porque quando você tem 5 átomos de carbono dentro de uma estrutura, observe, 1, 2, 3, 4, 5, quando temos 5 carbonos, nós utilizamos o prefixo pente, tá? Agora, com relação ao nosso intermediário, nós temos uma dupla, e quando nós temos uma dupla ligação, nós vamos utilizar a palavra em. Primeiro, a gente vai colocar o 4 entre tracinhos para separar letras de número, a palavra em, que diz que eu tenho uma dupla ligação, e o nome da minha terminação, que é amida. Bom, amida, obviamente, está no carbono de número 1, no carbono de número 4, nós temos ali, entre o 4 e o 5, a nossa dupla ligação. Então, vamos fazer aqui algumas anotações para a gente se lembrar. Esse pente vem do nosso prefixo, e o prefixo quando a gente tem 5 átomos de carbonos dentro da nossa estrutura. Esse 4, ele está localizando o grupo em, que tem uma dupla ligação, uma ligação dupla, e o amida é a nossa função orgânica, é a terminação que nós temos aqui na nossa estrutura, tá bom? Então, o nome é pente 4 enamida. Antigamente, escreviam-se assim, ó, 4-pentenamida, tá? Então, só para você saber, antes era assim, a nova forma e a mais correta é essa que eu coloquei aqui, tá bom? Mas, basicamente, é isso. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica. Espero que você tenha gostado desse videoaula. Espero que você tenha compreendido passo a passo a resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço e tchau, tchau! Um forte abraço e tchau! Um forte abraço e tchau, tchau! Um forte abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!